Música Nós não paramos durante todo o período que foi instituída a calamidade pública do Estado, o Departamento de Identificação não parou. Claro, a gente reduziu o número de atendimentos, né? E com o advindo agora dos protocolos em função do distanciamento controlado, nós adaptamos todo o atendimento em função desses protocolos. O uso é obrigatório de EPI para todos os servidores, mesmo em suas salas, eles são obrigados a utilizar. E durante o atendimento as pessoas só entram dentro do departamento, aqueles que estão sendo atendidos. Vocês podem ver que a gente colocou, marcou as cadeiras para as pessoas sentarem. O que não tem o X é que podem sentar e aguardar. Mas a grande maioria a gente pede que espere pelo lado de fora. Estamos exigindo, conforme decreto, a obrigatoriedade da máscara para acessar o departamento. Então a gente tem agendamentos de 20 a 20 minutos nessas 10 horas de funcionamento. O equipamento é higienizado antes do atendimento. Durante o atendimento o atendente tem que estar de óculos, máscara, luvas e a pessoa tem que estar de máscara. A máscara da pessoa que está sendo atendida só pode ser retirada quando for fazer a fotografia. Depois que faz a fotografia recoloca a máscara. Aqui é higienizado praticamente de 3 em 3 horas o ambiente. Passa álcool gel, maçaneta, porta. Fizemos uma entrada somente para quem vai encaminhar o documento. A outra entrada é só para retirada do documento, para quem já está com o documento pronto. A gente tem acessibilidade em relação ao que está acontecendo na economia, de atender as pessoas que estão desempregadas, que não têm documento, que são moradores de rua. Essas pessoas conseguem o atendimento. A gente está fazendo uma agenda até separada, para que eles consigam ser atendidos e conseguir retirar o auxílio do governo federal. Como a gente está em um período de isolamento social, Fiquem em casa, se protejam, se cuidem. Se não precisar com urgência, aguarde mais um pouco para vir fazer.